Não sei o que eu faço pra te fazer crer, se eu digo vou, amor é com você. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Quando te encontrei, eu senti a sorte aqui, não vou deixar você ir. E não importa onde for, eu vou com você, meu amor. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Eu me entrego pra você, mas veja bem o que vai fazer. Não faça eu me arrepender, senão eu mudo. Se eu digo vou, é com você. Se eu digo vou, é com você. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Se eu digo vou, se eu digo vou, é com você. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Jonah, eu sou cantor e compositor. Sou da BC Paulista e tô muito feliz de estar aqui gravando com a musicalha hoje. Eu comecei a compor quando eu devia ter uns 12, 13 anos mais ou menos, porque eu era muito fã da Malu Magalhães, ainda sou na verdade. Por influência dela, eu decidi juntar dinheiro pra comprar o violão. Então eu comecei a escrever músicas em inglês, foi assim que eu comecei a compor. Aí, tempos depois, eu decidi assumir a Brasileirice, criei versões em português pras minhas músicas. Então, a música Vou, a história dela é que eu tava muito apaixonado por uma pessoa e essa pessoa não acreditava que eu fosse sacrificar determinadas coisas a respeito, pra ter um relacionamento com ela, porque essa pessoa não é daqui de São Paulo, essa pessoa é de outro estado. Daí eu fui escrever a música justamente pra dizer pra essa pessoa que não importa onde seja, eu vou atrás, eu tô disposto a ter um relacionamento com essa pessoa, é isso. Oi, gente, eu me chamo Jonah, eu sou cantor e compositor e é isso, tenho bacharel em Histórias Tristes, mestrado em Músicas de Bad e tô no Tinder, quem tiver interesse. É lá. Não, é horrível, que é o céu essa.